ao Instituto que promove essa Lusano Long Conference. Agradecer muito pelo convite, agradecer a insistência de Ana Flauzina para que eu realmente aceitasse o convite. E hoje, na viagem, Ana, eu descobri por que eu relutei tanto, entendeu? E dizer sim, porque é uma longa viagem de a gente, uma longa viagem até aqui, mas valendo muito a pena. O tradutor não se assuste, que eu já vou entrar nesse texto que eu trouxe aqui. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu dei um título para essa conferência, de novo, porque as pessoas ficaram ligando o tempo inteiro para saber qual era o título da conferência que eu ia fazer. E as pessoas esquecem que eu não sou mais aquela Luísa que veio aqui há seis anos atrás, que recebia um convite desse e ficava se dedicando a pensar o que ia fazer, o que ia falar. Até já tinha alguma coisa mais ou menos preparada. Porque agora não é mais assim. Agora você vai fazendo as coisas na medida que elas vão chegando e não tem muito tempo para pensar, para refletir, etc. Então eu dei esse título, Igualdade Racial é para Valer, na verdade, antes de escrever. Mas fiz isso por uma razão, por uma razão primeira, que era o seguinte, Igualdade Racial é para Valer é o título de uma campanha que nós instituímos quando chegamos na CEPI em janeiro de 2011. Fundamentalmente em cima de uma leitura que a gente fazia da questão racial no Brasil naquele momento e que é isso que eu vou apresentar no decorrer da minha fala, um pouco como a gente está vendo as coisas como acontecem no Brasil. E em cima também de uma compreensão de que não era mais possível continuar trabalhando a questão da promoção da igualdade racial no Brasil apenas dependendo das iniciativas e do movimento negro que já vinha aí há mais de três décadas trabalhando dentro das suas possibilidades para fazerem as coisas acontecerem. Assim como não era mais possível, não é mais possível no Brasil você pensar em políticas públicas de igualdade racial pensando apenas numa responsabilidade que seja exclusiva do governo federal. Quer dizer, para você tocar essa agenda e aprofundar essa agenda no Brasil seria necessário então mobilizar vários agentes econômicos e sociais que viessem se juntar a nós para fazer uma igualdade racial para valer. Então é um pouco essa a história do título para além do oportunismo naquele momento e o que eu vou compartilhar agora com vocês é dar um pouco a ideia mais geral de como nós chegamos até aqui. Bom, vamos lá, tradutor. Em fevereiro de 2013, agora, esse mês, né? A senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil na mensagem ao Congresso Nacional afirmou o seguinte Aspas As cotas são fundamentais para que alcancemos o objetivo de ser um país que assegure oportunidade para todos. O Brasil só será efetivamente uma democracia racial quando enfrentarmos com coragem e decisão o racismo Chaga histórica que ainda marca profundamente a sociedade brasileira Fecha aspas Uma abordagem desse tipo enunciada pela maior autoridade governamental do país é relativamente nova e vem coroar um longo processo ainda em curso de institucionalização da temática racial no Brasil O poder executivo reconhece sem rodeios o papel do racismo na estruturação de níveis excepcionalmente altos de desigualdades entre negros e brancos Resta saber o quanto o país está disposto a enfrentar esse racismo como condição indispensável e essencial para a consolidação do processo democrático No Brasil os ativistas negros especialmente os que iniciaram o combate ao racismo nos anos 70 sabem quanto esforço e energia foram dispendidos para colocar na esfera pública o debate sobre a pertinência da temática racial e seus efeitos na manutenção das assimetrias sociais no Brasil Aliás qualquer avaliação do papel da esfera pública na legitimação dos temas de interesse para a efetiva mudança social teria que considerar as décadas de tentativa de silenciamento em torno do racismo no Brasil A negativa categórica e não somente das elites brasileiras sempre conduziu o movimento negro a renovar seus argumentos em um debate público absolutamente desigual restritivo e no limite marginal quanto maiores as evidências empíricas do racismo mais se consolidavam as negativas nenhuma evidência material nenhuma série histórica de indicadores sociais e econômicos mesmo quando colhidos por fontes oficiais conseguia alterar a percepção de um país singular racialmente democrático supostamente diferente da África do Sul e dos Estados Unidos em relação aos quais se admitia a existência de hierarquias raciais sempre percebidas como produto de práticas racistas indesejáveis assim o Brasil o racismo era sempre parte de uma realidade estranha às relações sociais no Brasil em consequência em todo o espectro político ideológico também se firmaram fortes constrangimentos às possibilidades de participação política do movimento negro no Brasil várias gerações de ativistas foram impedidas de acessar o espaço da política de contribuir para o desenvolvimento de um debate público que de fato promovesse uma compreensão ampla e profunda do país neste processo de negação da pessoa negra e do racismo muitos se perderam no caminho em razão da produção deliberada do silêncio e da invisibilidade muitos ativistas se confundiram e enlouqueceram outros puseram fim à própria vida ou recuaram diante dos obstáculos à participação política obstáculos intrinsecamente associados a uma inaceitável perspectiva negra assim o Brasil incapaz de olhar-se por inteiro não se compreendia e consequentemente também não se resolvia não sabemos se algum dia será possível determinar a real dimensão das distorções do debate político baseadas em modos de pensar a realidade brasileira que negavam sistematicamente o racismo e as desigualdades raciais a mensagem da presidenta Dilma ao congresso nacional e as ações em curso no país ilustram o fato de que na última década o Estado brasileiro vem crescentemente adotando iniciativas para a superação das desigualdades raciais aos poucos temos incorporado uma ideia mais nítida e profunda do que somos das barreiras que dificultam a participação social e política dos limites das noções de democracia e de desenvolvimento com as quais temos nos contentado até aqui portanto politicamente a principal característica dessa conjuntura brasileira é uma inversão de perspectiva que tende tende a tornar legítima as reivindicações da população negra essa é uma conquista significativa dos movimentos negros que lograram reverter uma representação da realidade social institucional e política que simplesmente não levava em conta sua existência resta saber até que ponto esse processo poderá sustentar-se sem que mulheres e homens negros precisem mais violentar-se abrindo mão de sua identidade e de seu percurso histórico as estratégias desenvolvidas no longo processo de institucionalização da temática racial no Brasil remontam ao início dos anos 80 em sua diversidade e alcance em seus êxitos e fracassos elas foram capazes de deslocar as disposições do poder para usar uma expressão de Stuart Hall tanto é assim que ao longo das últimas três décadas podemos contabilizar avanços com destaque para a inserção das ações afirmativas no quadro de possibilidades da política brasileira como parte de um projeto geral de superação das desigualdades sociais em 26 de abril de 2012 o supremo tribunal federal por decisão unânime reconheceu a constitucionalidade do princípio das ações afirmativas colocando ponto final em um longo debate jurídico contudo o debate político e ideológico prossegue ainda alimentado por setores influentes que dominam os meios de comunicação desde 95 o fato se repete um forte bombardeio midiático contrário às ações afirmativas que não se curva às evidências de pesquisas de opinião cujos resultados acabam sempre frustrando as expectativas conservadoras mais recentemente o influente jornal o estado de são paulo divulgou mais uma pesquisa de opinião sobre cotas em universidades públicas uma ampla maioria de brasileiros 64% se manifestou a favor da adoção de cotas para negros assim como para estudantes de baixa renda e egressos da escola pública na ocasião o mesmo jornal reproduziu uma declaração do senador Aluísio Nunes Ferreira que é do Partido da Social Democracia Brasileira segundo o qual ele disse ser contra cotas hoje é quase como ser contra a cura do câncer este é um exemplo do deslocamento de disposições a que nos referimos antes pois o senador foi o único a votar contra a lei que universalizou as cotas no acesso às universidades e institutos técnicos federais e que já se constitui essa lei num marco muito importante da promoção da igualdade no Brasil com a lei de cota nas instituições federais de ensino superior será possível reforçar de modo definitivo os números de inclusão de jovens negros e negras em quatro anos estima-se que sua aplicação poderá assegurar a entrada anual de 50 mil estudantes negros isto vem se somar ao programa universidade para todos com oferta de bolsas para universidades e faculdades privadas que desde sua criação em 2004 já beneficiou um milhão de estudantes 47% negros sem dúvida a declaração de constitucionalidade das ações afirmativas pelo supremo tribunal criou um ambiente político que oportuniza avançar das ações afirmativas na educação superior para a construção de um programa mais amplo que também contemple o mercado de trabalho só como um exemplo em diferentes regiões do Brasil 16 municípios e 4 governos estaduais já criaram reserva de vagas para negros nos concursos de acesso aos cargos públicos mais valorizados em percentuais que variam de 10 a 30% e é nessa direção que nós na Secretaria de Igualdade Racial temos dirigido os nossos esforços quer dizer para a adoção de cotas nos concursos públicos para cargos federais é importante notar que as iniciativas de promoção de igualdade racial acontecem num contexto de forte investimento em políticas de cunho redistributivo impulsionadas pelo crescimento econômico da última década a política de valorização do salário mínimo com impacto nas pensões e aposentadorias e os programas de transferência direta de renda produziram a mobilidade de milhões de brasileiros em particular na população negra as mudanças verificadas em 10 anos fizeram com que a renda média da população negra nesse período crescesse 43,9% contra 19,8% para a população branca é óbvio que a gente tem que relativizar a magnitude desses números porque nesse processo de mobilidade social ascendente a população negra partiu de patamares de renda extremamente baixos mas é fato que existe uma tendência geral de diminuição das desigualdades sociais como atesta o IBGE no entanto apesar dos esforços de inclusão social as assimetrias raciais persistem na sociedade brasileira vejamos alguns exemplos de cerca de 80 milhões de pessoas em situação de pobreza identificadas pelo cadastro único de programas sociais do governo federal aproximadamente 55 milhões são negras 68,23% a população negra representa ainda hoje no Brasil desse conjunto digamos assim de pessoas aptas a serem a participarem dos programas sociais do governo um outro aspecto no que se refere a educação verifica-se um aumento da escolaridade dos jovens de 18 a 24 anos para a população geral em média nessa faixa etária a frequência ao ensino médio passou de 33% para 54,1% vocês percebem que foi um crescimento significativo e nós ainda nos encontramos num patamar extremamente baixo de possibilidades de conclusão do ensino médio no Brasil o que traz inclusive como questionamento as possibilidades de trabalhar com isso que as ações afirmativas abrem como oportunidade no ensino superior também no ano de 2011 se contava que metade das mulheres negras possuíam o ensino médio completo e esse percentual entre as mulheres brancas é de 71% outro exemplo de como essa conjuntura digamos de mudança de abertura de oportunidades no Brasil tem sido marcada por contradições muito profundas por conta da precariedade da inserção negra em muitos aspectos tem a ver com o trabalho doméstico que continua sendo a ocupação que individualmente absorve o maior número de mulheres no Brasil são mulheres empregadas trabalhadoras domésticas são 6,6 milhões são 6 milhões em números redondos a maioria delas é negra nós temos no governo federal a CEPI juntamente com a secretaria de políticas para as mulheres trabalhado junto ao congresso nacional e já conseguimos uma primeira etapa da aprovação na câmara dos deputados de uma proposta de emenda constitucional que assegura às trabalhadoras domésticas todos os direitos já garantidos para os demais trabalhadores bom vistos esses exemplos eu queria nesse ponto retomar o fragmento da mensagem presidencial que citamos no início o qual reconhece que o enfrentamento ao racismo é condição para efetiva igualdade de oportunidades além da redução das desigualdades raciais mesmo num contexto inusitado de desenvolvimento com inclusão social tem contribuído para vencer as resistências de muitos setores progressistas que até há pouco tempo eram frontalmente contrários à ideia de que a dimensão racial é chave para entender e superar as desigualdades sociais assim como para erradicar a pobreza no Brasil os que ainda relutam em admitir tal abordagem antidefendida apenas pelos movimentos negros e alguns acadêmicos o fazem isso é uma interpretação caridosa o fazem porque foram educados sob a égide da democracia racial que lhes inculcou a crença em uma harmonia racial ainda que inexistente no cotidiano das relações sociais o uso pela presidenta da expressão chaga histórica para aludir ao racismo que segundo ela ainda marca profundamente a sociedade brasileira fecha aspas nos remete a um outro discurso que ela proferiu na instalação da comissão da verdade criada para restaurar os fatos relativos a repressão patrocinada pelo estado no período da ditadura militar de 64 a 85 disse então a presidenta abre aspas temos o direito de esperar que sob a democracia a verdade a memória e a história venham à superfície e se tornem conhecidas sobretudo para as novas e futuras gerações as preocupações manifestadas pela presidenta com a memória a verdade e a história também são de grande importância para nós pois chamam a atenção ainda que de forma indireta para as responsabilidades coletivas que deveriam ser assumidas por uma sociedade como a brasileira que se construiu com base na escravização do africano e seus descendentes em 1983 o deputado e destacado ativista Abdias Nascimento morto em 2011 apresentou na Câmara de Deputados um projeto de lei que definia um conjunto de medidas no mercado de trabalho e na educação prevendo inclusive a adoção de cotas para mulheres e homens negros a natureza compensatória e reparatória deste projeto de lei aludia ao período da escravidão 1983 essa linguagem de ação afirmativa ainda não estava colocada no Brasil a proposta do então deputado Abdias acabou arquivada contudo ela pode ser tomada como um dos marcos mais ostensivos do debate sobre ações afirmativas que só retornaria à esfera pública cerca de 20 anos mais tarde neste retorno passam a predominar as dimensões do futuro as noções de promoção da igualdade às vezes em detrimento da noção de combate ao racismo de efetivação da democracia e enquanto a memória do passado escravista de algum modo se esvaiu para essa diluição do passado também contribuiu o fato de na intensa disputa ideológica travada nos últimos anos o movimento negro ter que rejeitar a interpretação ainda vigente em algumas instituições segundo a qual o racismo e as desigualdades raciais do presente seriam uma mera sobrevivência cultural do escravismo a ser superada com o tempo de todo modo a escravidão que parecia tão longe do meio urbano quase ausente do nosso discurso político se impôs como uma realidade histórica através das lutas das comunidades de quilombos que nos desafiam no presente a validá-las no discurso na ação política e nas iniciativas governamentais com o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição de 1988 reconhece a propriedade definitiva das terras de quilombos e a partir disso teve início um longo processo de resgate da cidadania de descendentes de africanos na área rural até então invisibilizados e fora do alcance das políticas públicas hoje hoje o programa Brasil quilombola coordenado pela CEPI contabiliza cerca de duas mil dessas comunidades em todas as regiões do Brasil e que correspondem a uma população de aproximadamente um milhão e duzentas mil pessoas nos dias atuais não nos damos conta muitas vezes de que os obstáculos ao reconhecimento do direito à terra e a identidade de comunidades de quilombo tem origem nos representantes de estruturas agrárias que pouco se modificaram desde o século 19 por isso não deveria ser motivo de surpresa geral quando em 1996 numa obra de reforma de um domicílio particular localizado nas remediações da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro as primeiras escavações revelaram a existência de ossos humanos ossos de africanos recém-traficados para o Brasil esse é o chamado cemitério dos pretos novos para além das questões urbanas e das demandas quilombolas o passado brota do chão e nos cobra a recuperação da memória para o fortalecimento de nossa luta e o avanço da democracia este é que tem sido o nosso desafio muito obrigado obrigado obrigado